A mente é mesmo algo fantástico, envolvida por milhares e milhares de registros formados pelos aprendizados da vida, acessamos a memória sem percebermos e, paradoxalmente, esquecemos de sua importância. Entramos e saímos dela a todo tempo e, em meio a bilhões de opções, resgatamos verbos, substantivos, adjetivos, formando assim as cadeias de pensamentos. Mas e quando ficamos à deriva nesse mar de lembranças? Se grande parte das pessoas cheguem aos 95 anos, três pessoas, a cada três idosos, um vai ter a doença de Alzheimer entre 95 a 100 anos. Então, ela é uma doença prevalente do idoso. E daí começa a ter um pouco de dificuldade no dia a dia. Então, fica desorientado um pouco tempo, não sabe, surge a segunda, a terceira, a cor do dia do meio, pode esquecer de pagar as contas, um pouco de dificuldade nas finanças, o troco com o dinheiro, né? Então, pode começar, esquece de tomar o remédio. Tudo aquilo foi acontecendo no nosso dia a dia até que a avó esqueceu de mim pela primeira vez. Quando ela esqueceu de mim pela primeira vez, eu fui como se o Alzheimer tivesse me dado um soco na cara. Chega, tu tá fazendo um papel de ridículo, ou tu aceita a doença ou tu vai ficar apanhando até o final. Dentre as doenças que nos tiram a autonomia, o Alzheimer é a mais comum e a mais temida. E não é para menos. A doença atinge mais de um milhão de pessoas aqui no Brasil acima de 65 anos. E dessas pessoas, metade não sabem que são portadoras do Alzheimer. No programa de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a doença, como retardar os sintomas e também em viver o drama de quem é portador da doença e de quem cuida de uma pessoa com Alzheimer. Música 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 A doença de Alzheimer é uma doença em que ocorre um depósito de duas proteínas nas células do cérebro. São proteínas que, na verdade, elas são produzidas em pequena quantidade e, de repente, elas começam a ser produzidas em alta quantidade e acabam sendo tóxicas para o neurônio. O neurônio que é a célula mais importante do cérebro. Essa proteína chama uma é a beta-amiloide e outros são os emaranhados, né, neurofibrilados, que é da proteína natal. Um é fora da célula e outro é dentro da célula. A gente está tentando ainda, né, a ciência está tentando ver exatamente como que esse processo começa. Então, já está bem adiantado isso e algumas medicações estão sendo testadas para isso. Então, por enquanto, como a gente não tem ainda medicação, né, para, vamos dizer assim, bloquear esse processo, a gente tem medicações só para, vamos dizer assim, retardar um pouco, mas não ainda para curar a doença. Então, a gente tem que lançar a mão mesmo na atuação de fatores de risco. Após os 65 anos, a chance de uma pessoa desenvolver Alzheimer dobra a cada 5 anos. Esse é o primeiro fator de risco, a idade. Além dele, ter um histórico de Alzheimer na família também pode ser um sinal de alerta. A doença é mais típica em mulheres do que homens. Sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes e depressão após os 50 anos de idade aumentam a possibilidade de desenvolvimento do Alzheimer. Se fôssemos falar sobre isso com a dona Nilva em 2013, talvez ela gostaria de mudar de assunto. Ela tinha mais interesses com as coisas ligadas ao neto Fernando. Aliás, sempre esteve. Por muitos anos, teve a missão de cuidar dele. De construir e cultivar boas memórias. Mas estas começaram a mostrar sinais de que algo não estava certo. O diagnóstico do Alzheimer surgiu a partir de uma tomada de medicamentos errada na minha avó. Minha avó começou a atrapalhar tomando os remédios. Isso gerava um desequilíbrio com essa subdosagem de um medicamento, hiperdosagem de outro medicamento. Ela acabou ficando tonta, um zumbido no ouvido. E nós acabamos tendo o diagnóstico do Alzheimer. Um diagnóstico provável da doença de Alzheimer. Depois de uma eliminação de hipóteses, se tornou esse diagnóstico provável. Que é o máximo que nós teremos da certeza. A certeza do diagnóstico hoje vem a partir de uma análise do tecido cerebral após o óbito da pessoa. Então, um diagnóstico provável é o máximo que nós teremos. A partir desse diagnóstico provável, eu reforcei a minha negação. Porque quando a gente encontra um diagnóstico que já não é 100% assertivo, não te dá uma possibilidade de cura ou de tratamento efetivo, a gente entra de cabeça na negação e a gente encara aquela cultura da velhice com as suas perdas. Não, a vovó está ficando velha, é isso, ponto final, vou exercitar a cabeça da minha avó. Daí fui gerando frustração, tanto para ela, quanto para mim, quanto para os meus pais. A frustração do resultado não alcançado, a frustração da resposta óbvia que não era encontrada. Tudo aquilo foi acontecendo no nosso dia a dia até que a avó esqueceu de mim pela primeira vez. Quando ela esqueceu de mim pela primeira vez, eu fui como se o Alzheimer tivesse me dado um soco na cara. Chega, tu está fazendo um papel de ridículo, ou tu aceita a doença, ou tu vai ficar apanhando até o final. E daí eu comecei a entender que realmente ia ser uma realidade na nossa vida e que nada faria minha avó esquecer de mim se não fosse uma doença como o Alzheimer. Na época era ficção científica, o quê? Uma pessoa vai esquecer das pessoas que ela ama? Não acredito nisso, nada me fazia acreditar. Eu não tinha convívio com outras pessoas que tinham Alzheimer. Qual é o meu nome? Eu sou o seu primeiro neto, qual é o meu nome? Eu sou o seu primeiro neto, qual é o meu nome? Ah. Esqueci. Não é? Ha! 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 É, se tu uma doença de Alzheimer, principalmente, começa com memória mesmo. Mas não é uma memória assim, ah, não lembro o nome da pessoa. Isso é mais, inicialmente, uma dificuldade para memorizar coisas recentes, coisas que aconteceram nas últimas horas, nos últimos dias. Então, isso não é realmente normal do envelhecimento apagar por completo uma informação do que aconteceu, o que a pessoa fez. Então, é isso que, no início, acontece. Um pouco de alteração da linguagem, de esquecer o nome de coisas, por exemplo. Vai falar o nome de alguma coisa, não consegue lembrar. O nome de um animal, não consegue lembrar. Então, isso, no começo, geralmente é assim. E daí, começa a ter um pouco de dificuldade no dia a dia. Então, fica desorientado um pouco no tempo. Não sabe se surge a segunda, se a terça, sacou o dia do mês. Pode esquecer de pagar as contas, um pouco de dificuldade nas finanças, ou troco com o dinheiro, né? Então, pode começar, esquece de tomar o remédio. Com a partida de muitas memórias da avó Nilva, Fernando pesquisou a fundo a doença para entender o que realmente aquilo representaria na vida da família. Largou os estudos, trabalho e resolveu cuidar da avó. No lugar da obrigação, entrou a gratidão. Começou a compartilhar as suas experiências em uma rede social e logo o caso da avó Nilva começou a ajudar outras famílias. Fernando é autor do livro Quem Eu? Onde relatou a sua história como cuidador da avó Nilva. Tempos depois, veio oficialmente o projeto Vovó Nilva, um espaço na internet para tratar profundamente sobre a conscientização, cuidado e tratamento do Alzheimer. Ela estava fazendo trecô no quarto, ela olhou para mim e perguntou, eu tenho netos? Eu falei para ela, sério? Eu fico o dia inteiro do teu lado, tu tem a cara de pau de me gritar se tem netos. Eu sou seu neto, vó? Nossa, eu perdi totalmente a minha paciência, eu chorei, eu gritei, eu reforcei a fragilidade dela, que é uma coisa que depois eu entendi que era errada. Só que nesse primeiro momento, quando a pessoa que tu mais ama, ela te apaga da lembrança, que não foi uma coisa constante, foi naquele momento, depois ela lembrou, depois ela esqueceu, depois ela lembrou, depois ela esqueceu. Aquilo para mim foi um... foi o fim de uma era para mim. Foi a entrada de uma nova era. Não deixou de ser a pessoa que eu amava, não deixou de ser a minha avó, não deixou de ser a Nilva. Mas ela passou a ser uma pessoa onde eu entendi que uma limitação nos acompanharia até o último dia de vida dela. Ela passou a mão na minha cabeça e disse, a avó esqueceu que tinha netos, mas não esqueceu que te amava. E eu pensei, nossa, ela é muito inteligente. Ela deu a melhor saída possível para me fazer sentir o pior neto do universo. Fiquei com muita raiva daquilo. E eu pensei, cara, isso é muito piegas, não é verdade. Muitas vezes depois dali, ela disse para mim, que coisa engraçada. Se o que, vó? Se eu tenho certeza que eu te amo. Você está aí daí, vó? É que eu não lembro quem tu é. Dizia, vó, se a senhora lembra que mesmo, a gente já está num lucro que a senhora não tem ideia. Mas eu quero saber quem tu é. Digo, vó, quem sou eu, vó? Dizia, meu vizinho. Não, vó. Ouve, vó. Quem é você? Meu pai. Digo, não, vó. Olha para mim, olha para ti, quem sou eu? Ah, também não quero mais saber. Daí ela já se irritava. Quando a gente reforçava a limitação dela, ela se sentia incapaz. Isso era um grande erro. Vê, vó? Por que é que nós estamos aqui? Como assim? A gente está aqui no quarto, vó? Esse mar está atrás de nós. Ah, o mar? O que é isso? Simba, olha para trás. Olha lá, vó. Olha lá, vó. Está lá o mar, vó. Ah, vó, não é de verdade. Se nós pensarmos, né, que as pessoas vão envelhecer muito, vamos imaginar que se grande parte das pessoas cheguem aos 95 anos, três pessoas, né, a cada três idosos, um vai ter a doença de Alzheimer entre 95 a 100 anos. Então ela é uma doença prevalente do idoso. O que nós temos que diferenciar? Existe a demência de Alzheimer precoce, né, e a demência de Alzheimer tardia. A demência de Alzheimer precoce é aquela que acontece antes dos 60 anos, né, então a pessoa tem queixa de memória, né, aquela palavra que não vem à mente, né, esses assuntos recentes que ela não consegue lembrar. Antes dos 60 anos, então isso tem um fator genético muito grande. Então está envolvido a poliproteína, que a gente chama. Depois dos 60 anos, aí não é, o maior fator não é a genética, é o próprio envelhecimento. E a Alzheimer, na verdade, é uma doença que ela demora muito tempo para se manifestar e já tem a doença lá no neurônio, né. Essa pessoa tem há 20, 25 anos já os problemas, mas só vai ter os sintomas bem depois. Quando tu lembra de todos esses tios, tias e avós que já morreram, a senhora tem uma imagem muito forte deles na cabeça, né? Eu tenho. E é uma lembrança boa, né, vó? E até melhor, às vezes... Tio Alexandre, Tio André... Tu tem a imagem física deles na cabeça? Tio André... E tu tem a imagem física deles que tu tem na cabeça? Tenho. Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer vai te perguntar 40 vezes por dia onde é que está a mãe dela, a partir de certo estágio, não claro, no estágio inicial. Onde é que está a minha mãe? Morreu. E meu pai? Morreu. E minha avó? Morreu há muito mais tempo. E fulano? Morreu. Todo mundo morreu? Sim. A senhora é quase a última. Todo mundo já morreu. Ela perguntava de uma situação que eu não conhecia e fulano. Era mais velho que a senhora? Era. Então já morreu. Porque eu me sentia na posição de estar fazendo o bem. Porque eu tinha que falar a verdade. Eu fui criado dessa forma. Eu não posso desrespeitar a minha avó numa fase frágil da vida dela. Em nenhuma fase. Só que um dia ela olhou pra mim e eu disse Tu vê só. É tão difícil esquecer e tu fica me lembrando. E eu entendi que ela estava gritando por socorro. Ela disse Fernando, se o Alzheimer se apresentou nesse momento da minha vida eu não posso mudar ele. Tu não pode me fazer reviver o luto das pessoas que eu amo todos os dias. Porque eu sofri muito quando eu as perdi e eu não posso as perder todos os dias. Então é mais ou menos isso que eu traduzi dessa frase dela. Foi uma coisa bonita foi uma coisa linda isso que ela me pediu. Por favor, entenda que os aprendizados da tua vida vão ter que ser flexíveis. Você vai ter que entender o momento da vida das outras pessoas e você não vai poder engessar esses aprendizados. E eu comecei a mentir pra minha avó. Uma mentira terapêutica. Então quando ela perguntava Onde é que está minha mãe? Eu dizia Foi viajar. Foi viajar? Ah, coisa boa pra ela. Que bom que ela está aproveitando. E ela dizia Onde é que está minha mãe mesmo? Você está em Paris. Está em Paris. Ai, que lindo. Coisa boa. Eu li um livro sobre Paris e daí ela começava a falar. Então eu fazia ela imaginar a felicidade porque ela não mais sabia. Ela não tinha mais a certeza dessa felicidade. Tudo o que a memória já amou ficou eterno. Mesmo quando as lembranças se vão os sentimentos ficam. Mas de fato o que é a memória? Como ela funciona? Como organizamos os nossos aprendizados? A memória na verdade não existe um ponto não existe um tipo de memória. por exemplo a gente fala de memória de curto prazo. De curto prazo eu na verdade aquilo é armazenado em uma região por exemplo na região aqui na parte da frente essas informações às vezes eu uso por exemplo onde eu estacionei o carro hoje. Então aquilo eu vou usar e depois passou uns dias aquilo já não é mais importante. Então ele não passou necessariamente para a memória de longo prazo. Quando a gente vai acessar por exemplo está fazendo uma palavra cruzada eu vou acessar as informações é na memória de longo prazo. Mas quem descobriu o Brasil? Então é uma memória que já é antiga é uma memória lá do passado que a gente chama de memória semântica é todo o aprendizado que a gente tem que a gente já nem lembra mais quando adquiriu esse aprendizado. Diferente da memória episódica que é lembrar o que eu comi ontem o que eu fiz no final de semana aquilo que o meu filho minha filha contou pra mim isso é uma memória episódio é esse tipo de memória que precisa do bom funcionamento de uma área muito importante chamada hipocampo os hipocampos eles ficam um de cada lado do cérebro na parte aqui lateral que a gente chama de temporal essa estrutura quando ela está funcionando bem é que ela faz com que essas informações passem para a memória de longo prazo que a gente chama daí esse tipo de memória de memória episódica é aí que começam as alterações da doença de Alzheimer por exemplo o mau funcionamento dessas estruturas e por isso a pessoa tem dificuldade de dizer o que comeu no almoço o que fez nos últimos dias e de aprender coisas novas e ela lembra muito bem quem descobriu o Brasil como é o malefante como quando for casamento quando for a festa de casamento da família são coisas que já estão enraizadas e não precisam mais do mundo empocando segundo a associação brasileira de Alzheimer o número de casos vai mais que dobrar até 2030 isso gera impactos importantes na família e na sociedade e a projeção para as próximas décadas é que realmente o número de por exemplo doenças de Alzheimer vai aumentar bastante no mundo mas é as custas exatamente nos países em desenvolvimento que é onde o envelhecimento vai então nós vamos ter dois terços da população com Alzheimer do mundo vai estar nos países em desenvolvimento o problema é ainda maior e a gente vai somar isso a diminuição das famílias então quem vai cuidar desses idosos então isso é uma coisa que realmente eu espero que até lá vamos dizer em 30 anos a gente tenha chegado já a uma medicações que controle melhor essa doença eu espero realmente que daí a gente não vai ter tanto esse problema mas por enquanto isso ainda não acontece atualmente não tem cura o que se tem é remédio junto com reabilitação cognitiva que estabilizam o problema ou seja fazem com que o declínio não seja tão rápido seja uma coisa mais suave que a pessoa tenha uma qualidade de vida maior mas falar que hoje tem cura não são chamadas de alterações comportamentais elas incluem desde agressividade apatia depressão perambulação as alterações de apetite de sono são várias alterações de comportamento que podem a hipersexualidade sexualização da pessoa ela pensa mais em sexo ela fala mais palavrão ela fala sobre sexo até mesmo com o filho porque ela não reconhece mais o filho então é uma questão moral ali que o filho tem que desconstruir para entender como passar por aquilo de uma forma mais tranquila mais leve essas alterações de comportamento elas têm um start elas têm um gatilho o medicamento para alzheimer hoje essa medicação ela vem a suavizar um pouco essas alterações de comportamento mas ela não faz todo o trabalho muito desse trabalho é do cuidador familiar que tem que entender algumas medidas psicossociais que podem ser feitas para reduzir a agressividade reduzir a depressão que é por exemplo ao invés de tu pegar um remédio incluir mais um remédio na dieta desse idoso que já tem uma grande receita será que você não pode pensar se ela está irritada e ela levantou da sala para o quarto porque tem uma janela aberta e tem uma corrente de ar que ela não está manifestando verbalmente porque eles perdem essa conexão será que ela não está com fome ah eu quero ir para casa eles falam eu quero ir para casa o tempo inteiro ah não a senhora está em casa ali começa uma discussão será que ao invés de começar a discussão você não pode parar e pensar será que ela quer ir para casa porque ela está com fome será que ela quer ir para casa porque ela está com sede porque os idosos perdem a percepção de sede dentro do alzheimer isso gera infecções urinárias que é uma das maiores causas de óbito dentro de idosos com alzheimer será que ela não está com sede será que ela não está com vontade de ir no banheiro e não lembra onde é que é o banheiro fala grafo várias vezes que? grafo 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 fala grafo 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 com o que que tu toma sopa? com o que que tu toma sopa? com colher muito bom muito bom não é? bate aí vou fazer uma comparação é claro que eu não estou louvando a infantilização do idoso mas é um período onde tu pode assimilar ali com o período do bebê quando a mãe recebe o bebê em casa os primeiros meses a mãe começa a se adaptar a criança começou a chorar ela não sabe o que é depois de pouco tempo a mãe já sabe ela está chorando esse horário ela está chorando desse jeito é porque ela está com fome ah ele está chorando daqui é porque ele está com frio está com sono ah ele está com sono por isso que ele está fazendo manha a mãe já começa a pegar esse time quando a gente cuida de uma pessoa com Alzheimer a gente começa ah não é seis da tarde ela levantou que é embora porque ela está com fome porque está escurecendo ela quer ir para casa então a gente já começa a entender o que que aquele idoso está manifestando e de outras formas não com um comprimidinho a gente começa a aliviar essas alterações como é a agressividade por que que a agressividade surge? claro que o Alzheimer facilita isso porque ele mexe na base da nossa identidade atrapalhando as nossas memórias mas agressividade surge porque o familiar ele enche o saco do idoso para o idoso tomar banho poxa dá dez minutos troca o foco da discussão porque ali ele vai realmente recusar ele já está irritado tu já irritou ele pra caramba tu já está irritado sem paciência porque ele não quer tomar banho dá dez minutos muda o foco dá uma volta na rua e volta usa mentira terapêutica a gente vai viajar amanhã de manhã vai estar muito frio tem que tomar banho hoje ou não vai viajar então tem várias alternativas porque o que o familiar pede quando ele chega no consultório é ai eu quero um remedinho pra fulano dormir porque fulano não quer dormir daí volta no outro dia ai fulano não quer acordar então eu preciso de um remedinho pra fulano acordar ai eu preciso de um remedinho pra fulano comer porque fulano não quer comer na hora certa ai mas agora fulano quer comer muita coisa eu quero um remedinho agora pra controlar o remedinho que ela quando vê a pessoa está tomando dez remédios desnecessários por preguiça racional da pessoa que cuida que está ali se dispondo a cuidar mas que não desempenha seu papel cuidar de alguém com doença de alzheimer é um processo longo e desafiador que pode trazer consequências muito negativas à saúde física e mental dos cuidadores que assumem este papel dividir as tarefas com outras pessoas conhecer com profundidade a doença e procurar boas fontes de informações e espaços de troca de experiência podem aliviar as tensões do cuidador da pessoa com alzheimer o que fazer com uma doença que nos assusta como reagir frente aos sintomas que por vezes nos pegam de surpresa a nossa geração é uma geração que não tem memória a nossa memória é isso daqui isso daqui é a nossa memória hoje em dia se tu pegares alguém da minha idade de 20 anos colocar em uma rua perdido sem o telefone não sabe chegar em casa porque não tem o gps não sabe mais o telefone de ninguém porque ninguém decora o telefone de ninguém não sabe nenhum dado mais a gente não decora a gente não tem essas informações eu me preocupo muito com isso porque é uma geração que entrou na comodidade tecnológica claro que a gente está se atualizando com a tecnologia mas a tecnologia está cada vez nos acomodando mais também nesse estímulo cognitivo de lembrar de buscar de reforçar a tecnologia deve ser um aliado mas a gente tem que estimular isso também a leitura depois de toda essa experiência tenho muito medo da minha velhice com as minhas limitações que eu possivelmente terei alguma então eu passei a cuidar da minha alimentação não vou dizer que eu cuidei do meu exercício físico do meu corpo que isso é uma mentira enorme mas eu tentei eu paguei a academia eu vou chegar lá ainda tem tempo eu tenho tempo calma eu tenho 26 mas eu vou praticar exercício hoje já se comprova que exercício físico ele é tão importante para o cérebro quanto é o estímulo cognitivo tão importante para evitar doenças como Alzheimer doença demência cerebrovascular quanto é o estímulo cognitivo então eu vou chegar lá mas eu mudei muito meu estilo de vida nossa eu sou muito mais saudável hoje do que eu era quando eu cuidava da minha avó antes disso e principalmente a minha saúde financeira cuido muito porque a minha avó envelheceu com salário mínimo minha avó envelheceu no sistema público que não dava bola para ela e eu não quero envelhecer nesse sistema então eu cuido muito da minha saúde financeira e da saúde financeira dos meus pais porque eu sei que eles são minha responsabilidade também então eu brigo muito brigo com toda razão eles vão ter que cuidar da economia deles porque isso vai sobrar para mim e eu quero ter estrutura para cuidar deles porque eles merecem cuidar das finanças da saúde das nossas relações e do intelecto esses são os quatro capitais fundamentais para se viver mais com mais qualidade de vida e falando em intelecto vale mencionar que algumas evidências científicas apontam que pessoas com maior grau de escolaridade ou que exercem trabalhos estimulantes durante a vida tem mais chances de retardar o Alzheimer bom mas esse é o assunto do nosso próximo episódio a gente se encontra lá oi 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 Legenda Adriana Zanotto